Nós somos o Fox Sports, estamos juntos com a Copa do Brasil, é a segunda fase. Estádio Nilton Santos, o Fluminense, campeão da Copa do Brasil de 2007, recebendo o Salgueiro de Pernambuco. Acho que o Fluminense não vai deixar escapar a classificação. E a bola rola no estádio Nilton Santos, curta a Copa do Brasil. Vamos juntos nos canais Fox Sports, aí o passe feito mais à frente pelo Ibanhes. Ibanhes tem aí esse nome de jogador, mas ele é brasileiro, a mãe é uruguaia, ele adotou o Ibanhes. Achou legal a opção. Sornosa, a pinha na frente, Pedro fez o pivô, sornosa, abriu na direita, a bola é boa, chegou para o Gilberto. Olha o gol do Flusão, toca a música! Gol! Gilberto faz vibrar a torcida tricolor em todo o Brasil. Faz a festa o time das três cores que traduzem tradição do verde da esperança. E quem espera sempre alcança. E o Gilberto esperou, recebeu, dominou e encheu o pé para balançar a rede. Fluminense 1x0, Gilberto está na conta do Salgueiro. Oswaldo Pascoal. E o passe do Sornosa, que bola, hein? Gilberto, um dos reforços aí do Fluminense. Lá vem o Sornosa, brincando de dar passe no meio. Marco Júnior, Pedro, mano a mano, cortou para o meio, pode pintar mais um! O zagueiro se recuperou, Luiz Eduardo botou o pezão na bola. Ele é speedfire, é rápido. Vem aqui pelo lado. Joga mais atrás para o Sornosa, hein? Encontrando espaço, liberdade, Pedro, tabela, Sornosa! Pegou mal na bola. Maloel encarregado da cobrança. Ele bateu com curva no meio da área, subiu bem o Renato Chaves. E mandou por cima, tirando um muda, galera, o Pedro também estava por ali. Ó, fizemos 1x0 e ficamos tocando a bola. Vocês lembram disso? Eu já ouvi isso algumas vezes, então precisa insistir na profundidade. Mais intenso, mais incisivo tem que ser o Fluminense. É o que quer o Abel. E o Marco Júnior deu um belo toque de calcanhar para o Marlo, que limpou. Trabalhou, o Fluminense vai passeando, Sornosa, cruzamento. Marco Júnior no rebote de novo. A bola entra, toca a luz e derrota o fusão. Gol! Marco Júnior na terceira chance. Fluminense, com a colaboração do Mondragão. O goleirão foi amigo, veja aí. Ele já pegou mal na primeira. Aí o Mondragão largou, tentou a defesa. E na volta, Marco Júnior colocou na casinha. Para fazer a festa da torcida tricolhora espalhada por todo o Brasil. Marco Júnior. Três vezes, mas fez. Está lá dentro, 2 a 0, o Fluminense contra o Salgueiro, Oswaldo Pascoal. Oh, bola teimosa. Sornosa meteu a bola de categoria. Tem que engraxar a chanca dele mesmo. Sornosa mete outra bola, mais um gol do Fluminense. Todos marcaram o Pedro, esqueceram do baixinho. Ele veio por trás, o Marco Júnior. E aí o Marco Júnior, pelo meio com o garoto Pedro. Devolveu para o Marco Júnior. Cruzamento, Gilberto de cabeça. Para fora, para fora, quase tocou a música. Grande trama tricolor no ataque de pé em pé. Curtindo esse momento. E aqui o Marlon. O zagueiro tropeçou. E o Marlon queimou para o gol. O Mondragão foi bem. Reclamando que o Marlon levou com o braço, hein? E o André Vitor saiu catando o cavaco. Olha o que aconteceu. Que jogava no Cuiabá antes de chegar ao Salgueiro em 2015. Lá vem Marco Júnior. Vem dobra na marcação. Ele costura, finta de um lado para o outro. Abriu um bolão. Que jogada. Gilberto pelo meio. Pedro passa e não toca, não empurra, não define. Ele está possuído no jogo. Lá vem o Gilberto. Mandou para dentro da área. De novo o desvio. Deixou com o Alexson. Camisa número 10. Sornuça veio. E na boa tirou a bola dele. Arma com o Robinho. A galera dá moral para você, Robinho. Que bola na cara do gol. Jackson por cima. Cavadinha. A alimentação aí do Robinho. Entrou com tudo. Pedro. Falta para o Sornuça. Lá na esquerda. Tem a opção. E a bola é linda para o Marlon. A bola dividida. Sobrou para o Mondragón. Desenho da jogada. Visão de jogo. Garotada tem a responsabilidade de vestir essa camisa tradicional, pesada. Para defender o Fluminense na temporada. Jackson, boa bola. Para o Robinho. Pedro está no meio. Cruzamento para o Sornuça. Bateu. Sobrou. Gilberto. Toca a música. É gol do Fluminense. Gol. Gilberto de novo. É o terceiro gol do Fluminense para a festa tricolor. As três cores em destaque. Três cores que traduzem tradição. É gol do Fluminense. Gilberto sobrou para ele. E como um típico atacante. Centro avante. Com frieza. Bateu de curva. Tirou do goleiro. E colocou na casinha. Fluminense desfilando. Passando por cima do Salgueiro. 3x0 na conta do time pernambucano. Osvaldo Pascoal. E nessa o Robinho tentou servir o Sornuça. Ostec Copa do Brasil. Fox Sports. E lá vem o Juninho. Queimou para o gol. Passou perto o tirumbu da galera. Andou fora. Opa. Saiu o cartão amarelo aí para o Bum. Aí vem o Jadson. Jadson na frente. Boa bola para o Marro. Olha o Flusão. Dominou o Sornuça. Pode fazer. Rolou. Linha de passe. O toque o Robinho. Toca a música. É chocolate no Flusão. Gol. Golada. É chocolate no Engenhão. É show o Tricolor. De pé em pé. O famoso não está mais comigo. O mago das assistências deixou o Robinho no ponto. Para finalizar. E ele bateu firme, bonito no alto. Balançando a rede para fazer delirar a nação Tricolor em todo o Brasil. O Fluminense 4. Salgueiro 0. Acerto. Fez o gol. Pode fazer. Tudo o Robinho. Tem encarado e tudo mais. Mandou bem o Robinho. Sereleta ali o Pio. Volta para o Juninho. Ele dá de bico na base do Sejo que Deus quiser e manda a bola para fora. Escuro. Manda para a bola. Vem para o... Opa. Jogaram. Um veneno na própria comida. Ia rolar um gol contra ali. Mas o goleirão Júlio César estava ligado. Ótima intervenção do Júlio César. Bola. O Salgueiro não passa uma vergonha maior. Porque quando ataca pode fazer o quinto, pode fazer o sexto. E pode mesmo. Olha o Robinho para o Pedro. No meio. Dominou a entrada da área. Bateu. Defesaça do Mondragão. Impressionante. Mondragão, parabéns. Que defesa que você fez. Meu filho. Que paulada mandou para o gol o Pedro. Bateu com gosto, hein? Já veio o Sornosa. Dá uma animada aí no Fluminense. É a saída do Ibanhas. Ibanhas tocando para o Sornosa. Marlon já partiu na esquerda. A bola é para ele. Vai ter que acelerar no pique. Opa! O Zagueirão Maurício falhou. Vem mais um. Rolou no meio. Pedro para fora! Pedro, meu filho. Eu só acredito porque estou narrando. O torcedor do Fluminense não acredita. Olha o Zagueirão. O amigão, o Zagueirão. O Maurício. Que bolão do barro, né? Lembrando que o Fluminense agora enfrenta a Juventude ou Havaí, que jogam no dia 22. E as datas para o confronto na terceira fase. Olha o atalho. E olha o Sornosa. Que bola do Pedro Sornosa. Toca a música. É show tricolor. Gol! Show do Fluminense. Quem tanto dá, uma hora recebe. O Sornosa deu várias assistências. Agora o Pedro fez o clássico. Atribuiu. Devolveu. Ele recebeu. E colocou lá dentro o Fluminense. 5, Salgueiro 0. Vibra a torcida tricolor espalhada por todo o Brasil. O show já começou. Faz tempo. Fluminense 5, Salgueiro 0. É, João. Outro em Florianópolis. Ou Caxias do Suposão. As datas reservadas para esses jogos. 28 e 14. E para que esticar a conversa? Terminou o baile do Fluminense no estádio Nilton Santos. Fluminense 5 a 0 no Salgueiro. Na melhor atuação tricolor nesse ano de 2018. 28. Boa!